Foi em Goiânia que aconteceu o mais grave acidente radioativo da nossa história. Faz 30 anos, era 13 de setembro de 1987. Dois homens que trabalhavam num ferro velho abriram o equipamento de radioterapia. O Césio, então, se espalhou pela cidade. Fez quatro vítimas fatais e deixou mais de mil pessoas afetadas pela radiação. Uma inimiga invisível e perigosa. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes esqueci de tomar cerveja com um copo em cima daquela pedra. Até hoje, a sombra desse acidente causa medo e desconfiança. O problema do lixo radioativo continua atual e tem a ver com todos nós. O Arquivo N relembra a tragédia do Césio 137. O cenário da tragédia não era uma usina nuclear, mas o prédio de um instituto de radioterapia abandonado. Os principais personagens dessa tragédia eram dois mendigos, o dono de um ferro velho, sua família e seus amigos. Nesta casa em ruínas, no centro de Goiânia, funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Lá dentro, abandonado há três anos, estava um aparelho construído para salvar vidas. Uma bomba de césio usada no tratamento de câncer. No dia 13 de setembro, dois catadores de papel acharam a bomba de césio que levaram num carrinho de mão, desmontaram e venderam ao dono de um ferro velho. Eu não sabia do perigo, vi a peça jogada lá. Se eu soubesse do perigo, não te pegaram a mão nessa peça. Num determinado momento, a peça já semi-aberta foi trazida aqui para o ferro velho de Devair Alves Ferreira. A peça, aberta a marretadas, guardava um pó azul que fascinou os moradores. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né? Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante para casa, no bolso da calça. A filha dele, Leide, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou, titia, vem ver a pedrinha iluminante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Um dia depois, Leide começa a passar mal. O Césio-137, o pó azul que encantou as vítimas do acidente, é um elemento radioativo que não existe na natureza. Ele é resultado da queima do urânio-235 dentro de um reator nuclear. Ninguém sabia que era um material altamente radioativo, que contaminou mais de 700 pessoas. Quatro morreram. Famílias inteiras tiveram que passar pela descontaminação. O que foi o acidente? Foi devido à irresponsabilidade daqueles que detinham a bomba de Césio, deixada em um prédio abandonado, que antes era o hospital. E com acesso ainda que indevido aos catadores de ferro velho. Pessoas muito pobres que procuram ganhar a vida obtendo coisas inúteis para os outros e que para eles são úteis. Infelizmente, nesse caso, a bomba que eles pegaram era muito perigosa. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para a vigilância sanitária. Para saber, para a gente sairá lá. Um funcionário do ferro velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. Maria Gabriela salvou outras pessoas da contaminação, mas não conseguiu salvar a própria vida. Gabriela, como é que você está? Pede a mão, tá? Estou sentindo mal. Ela embarcou em estado grave para o hospital Marcilio Dias e lá não resistiu. Maria Gabriela foi a primeira vítima fatal do Césio. Ela que foi a única pessoa a desconfiar da Pedra Azul. 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia por acaso é acionado. Ele consegue o medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros já tinha estourado a escala. Eu achei que o detetor estava com defeito. Depois vai até a casa do Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte de abordagem. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir. O detetor já saturava também. Dor de mãe. Dona Lourdes, mãe da menina Leide, tinha perdido a filha há poucos dias. A única coisa que resta é a foto dela que eu tenho. Qual foi a última vez que a senhora viu a sua filha, Leide? A minha filha, eu vi ela, parece que no dia 30. Ali no ginásio Vermelho, era meia-noite, foi quando eu dei o último abraço nela. E ela saiu com o pai dela, no rotor. Essa cena, Dona Lourdes nunca viu. A menina Leide, internada no Hospital Marcílio Dias, no Rio. É a primeira vez que a imagem é mostrada na televisão. Ela nos foi cedida pelos médicos da Universidade Estadual de Campinas, que ajudaram no tratamento das vítimas. Da minha família já morreram seis pessoas nesses 23 anos. Duas foram de síndrome de radiação e a Leide das Neves e a Maria Gabriela morreram um mês após o acidente, após o contato delas com o material radioativo. E daí pra cá morreram mais quatro pessoas. Eu toquei um fragmentozinho de metade de um grão de arroz, mais ou menos, de Césio 137. E passei na palma da mão e aí sim me contaminei. E essa contaminação que eu ali recebi, eu levei pra casa e radiei a minha mulher e filhos. Odete, cunhada do Ivo, o pai da menina Leide, também tem cicatrizes. O Ivo, aí ele falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. Somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou. É isso que ficou na carne viva. Quando nós chegamos à Goiânia, fazia três semanas que o acidente radioativo tinha sido descoberto. E as quatro vítimas fatais do Césio já estavam enterradas. A primeira coisa que fizemos foi procurar as personagens da tragédia. O lugar mais fácil era o prédio da Febem, pra onde foram mais de 30 pessoas com níveis menores de contaminação. As crianças impressionaram mais. Muitas não conseguiam entender por que tantas medições por dia, ou tantos banhos, com sabão e vinagre, que ajudam na descontaminação. Para as crianças, as regras dessa nova casa trouxeram susto e angústia. Hoje, fazendo uma reflexão da história do acidente, muita gente faz uma reclamação. Algumas informações importantes demoraram a chegar. A cidade levou quase um mês pra entender que contaminação não é a mesma coisa que irradiação. Se esse tapume tá contaminado, tem um pouquinho de Césio. Vamos usar aqui a purpurina. E se eu tocar nesse tapume, eu vou ficar contaminada. Vou me transformar numa fonte de irradiação. Mas se chegar alguém aqui do meu lado e ficar conversando comigo e não me tocar, esse alguém não vai ser contaminado, mas vai ser irradiado. Irradiadas, na verdade, foram todas as pessoas que se aproximaram dos 19 gramas de Césio que saíram da bomba de radioterapia e se espalharam pelas áreas atingidas. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 112.600 pessoas. A população se perguntava, eu me contaminei? Eu tô radioativo? O que será de nós? Não pode sair. Tá tudo correndo de nós. Tudo... Acha que nós tá tudo contaminado, que vai contaminar todo mundo. Minha família todinha foi atingida. Foi filho, foi sobrinho, foi nora, os netos, bisineto. Tudo minha família. O que é que eu dou pra fazer nesse mundo, meu Deus? Depois de um mês, Dona Maria Abadia voltou a sorrir. O filho Devair tinha voltado à Goiânia e estava no hospital do Nampes, junto com Ivo e outros parentes. Dona Maria passou a visitá-los todos os dias. E eles estão mais confiantes? Ah, estão satisfeitos. Porque às vezes a gente vem, né, tá alegria, a gente sai, estão satisfeitos. Aquilo pra nós é uma alegria, né? Antes de rever o filho, a imagem que Dona Maria guardava de Devair ainda era essa. Gravada no ferro velho, poucos dias antes dele embarcar para o rio. Hoje, Devair está assim, sem cabelos, sorridente e mais aliviado. Nós conseguimos entrar no hospital e ter uma longa conversa com ele. Foi a primeira vez que Devair falou sobre o que aconteceu desde que foi internado. E eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família. Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos. Toda a família. O que foi a sua convivência com aquela pedra? Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes eu esqueci de tomar cerveja com um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos juntos, eu moro essa pedra há oito dias. Ele recuperou o cabelo, mas está mal de cabeça e perdeu o gosto pela vida. Eu perdi com um acidente a esposa, a sobrinha, dois amigos que trabalhavam comigo. A saúde, eu perdi a liberdade. Eu sou um preso fugido. Porque um preso fugido é aquele que anda na rua, está sempre escondendo das pessoas. Isso é duro para um homem, né? Devair morreu de cirrose em 1994. Ele deixou uma frase, assim, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Um enfisema pulmonar matou Ivo, o pai da menina Leide, em 2003. Ivo e Devair sobreviveram à contaminação altíssima, mas caíram em depressão. Três médicos responsáveis pela clínica abandonada. Mais um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de três anos e dois meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, Amaurilo Monteiro, foi condenado a um ano e dois meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto presidencial. Esse é o símbolo da radioatividade que o mundo reconhece, mas que nem todo mundo conhece. Os dois catadores de papel de Goiânia, com certeza, não conheciam. O lixo gerado pelo Sérgio vai ficar radioativo, pelo menos, por mais 300 anos. Não se pode abandonar a hipótese de que, até lá, alguém possa não conhecer esse símbolo que representa perigo mortal. O sinal a ser deixado para o futuro nas áreas de lixo atômico é uma questão ética ainda a ser decidida e que preocupa os cientistas e a humanidade. Foram arrancadas 13 toneladas de material contaminado. Terra, árvores, roupas, brinquedos e até animais domésticos. Tudo isso foi colocado em barris e contêineres de metal e levado para um depósito na cidade de Abadia de Goiás. Nessas caixas metálicas estão os rejeitos da rua 57, onde foi violada a bomba de Sérgio. Aí tem tudo. Telhas, pedaços de madeiras, objetos, tudo o que põe em risco a população. Agora, isolados nessas caixas, para que não haja mais possibilidades de contaminação. Aqui tem 4.258 tambores de aço, 1.320 caixas metálicas, 12 grandes contêineres e 8 manilhas de concreto. É nesse contêiner que está o cilindro que deu origem a todo o acidente. O cilindro que continha a cápsula de Sérgio. O que sobrou do acidente veio para cá. Um depósito de lixo radiativo, a meia hora de Goiânia. Tudo guardado em caixas de concreto, enterradas nestes morros. Até o que sobrou da cápsula de Sérgio, a fonte de toda a tragédia está aqui. A gente trouxe um medidor de radiação. Aí está medindo 0,04. Como a distância é importante, a gente vai encostar no chão para ver se muda alguma coisa. Mas não mudou, não. 30 anos depois, é praticamente impossível detectar o que restou do Sérgio. Mas ficam as marcas na pele e na memória. E a pergunta, o que de fato aconteceu com a cápsula de Sérgio do dia em que a clínica foi fechada até o dia em que os catadores violaram o equipamento? O físico Flamarion Goulart está calado há 30 anos. Na época, Flamarion dava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que foi desativada e onde os catadores encontraram o equipamento com Sérgio-137. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava. Pois é. Aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele equipamento, ele, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Araújo Jorge é um hospital filantrópico de Goiânia, especializado em câncer. Todos os médicos condenados, mais o físico Flamarion, trabalhavam também aqui. Dois dos médicos ainda trabalham, assim como o físico. Só para eu entender, o senhor Flamarion, então o que o senhor está me dizendo é, por alguma razão esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital? Exato. E acabou voltando para a clínica? Acabou voltando para a clínica. O senhor não sabe explicar por quê? Não. Não sei. O acidente com Sérgio não pode cair no esquecimento. A sociedade precisa sempre estar lembrando disso, que é para evitar que outros aconteçam. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Em 1979, houve um acidente na usina. A usina de Three Mile Island, que fica no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Houve um derretimento do núcleo do reator. Só que as consequências para o meio ambiente foram bastante reduzidas, porque existia um grande prédio da contenção, que, como o próprio nome diz, conteve a radiação e ela não foi para o meio ambiente. Não tem nada a ver, não. This time, there's no immediate evacuation. Please stay indoors with your windows closed. ...unexpected and substantial release of radiation into the atmosphere from reactor number two. It produced a huge cloud of radioactive xenon gas and radiation levels ten times the amount considered safe for the general public to be exposed to in a full year. We are simply asking everybody to be prepared to move, but do not move at this time. Nobody is in any danger at this time. Um grupo de engenheiros da Comissão de Regulamento Nuclear chegou de Washington e detectou radioatividade a dois quilômetros da usina. Mas o teor, eles disseram, não ameaçava a vida da população. O presidente Carter estava numa visita política no estado de Wisconsin, quando falou pela primeira vez sobre a crise atômica da usina nuclear da ilha de Três Milhas. O problema era sério, disse ele. Não estava ainda resolvido, mas estava sob controle. Quando uma pessoa é contaminada, ela pode ter desde uma queimadura na pele, uma queimadura forte, até ter, ao longo da sua vida, um aumento da probabilidade de ter um câncer. Mas a maior tragédia nuclear da história iria acontecer em abril de 1986. Uma falha no teste de uma das turbinas de Chernobyl, na antiga União Soviética, viria matar imediatamente 31 pessoas, ferir centenas de outras e expulsar quase 200 mil moradores das localidades vizinhas. Chernobyl foi o maior acidente nuclear em uma usina, quer seja na gravidade do ponto de vista de segurança nuclear, quer seja do ponto de vista do número de vítimas, quanto da área atingida. No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Nos nove dias que se seguiram a explosão, a intensidade da radiação liberada foi mil vezes maior do que a da bomba atômica de Hiroshima. Mas poucas pessoas souberam. Os líderes da ex-União Soviética tentaram esconder o que tinha acontecido. Quando as primeiras pessoas começaram a morrer por causa da radiação, o pânico se espalhou. A comunidade ficou sabendo apenas quando a radiação foi detectada na Noruega, ou na Suécia ou na Noruega. Então, apertaram os russos e aí veio. Só em 14 de maio, 19 dias após a explosão, o então líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, fez um pronunciamento pela TV. Como vocês sabem, nós sofremos recentemente uma tragédia, um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Isso causou dor para o povo soviético e alarmou a comunidade internacional. Já era tarde. Por mais que se isolasse a área, milhares de pessoas já estavam contaminadas. 47 pessoas morreram pelo contato direto com a radiação nos dias seguintes à explosão. E aí Já era tarde. Já era tarde. O Japão é um país traumatizado. O único no mundo atacado por bombas atômicas. Agora o país enfrenta um novo pesadelo nuclear. Uma explosão destruiu a estrutura de concreto de um dos reatores da usina de Fukushima, localizada no nordeste do Japão. Isso provocou um alarmante vazamento nuclear. O terremoto e o tsunami afetaram principalmente os sistemas de refrigeração, fundamentais para a segurança da operação. Segundo os cientistas brasileiros, só o material radioativo acumulado dentro do reator 1 de Fukushima é 500 vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima produziu na Segunda Guerra Mundial. 140 mil pessoas já foram removidas da região e estão sendo examinadas. Pelo menos 22 já apresentaram sinais de exposição à radiação. Naquela época que aconteceu com a gente aqui, eu não acompanhava televisão, não via rádio, nada. A gente ficou isolada, igual bicho, sabe? E então parece que agora que eu estou tendo a oportunidade de ver, sabe, as providências, as correrias, as pessoas lá trabalhando de uniforme, de máscara, de tudo, sabe? Parece que agora que eu estou aprendendo o que é a radiação. E então parece que agora que eu estou aprendendo o que é a radiação. E então parece que agora que eu estou aprendendo o que é a radiação.